Estou no dia da manhã e estou esperando para o seu pai ir para o gym E está super frio Estou super dormindo Tomás já viveu com sua mãe Ela vai pegar alguma medicina E ele vai para a universidade E estou aqui, esperando Graças a Deus, vamos embora Meu Deus, não aguentava, não vi esse momento Se teve um dia que eu não queria estar na academia Era hoje Eu não sei o que deu, gente Eu não comi nada e deu essa vontade de ir no banheiro Mas deu tudo certo, não me caguei Ok, o que você está fazendo Para ir para fora assim É menos de 30 graus para fora Eu estou cansado de ficar Preciso, sabe? Ele está muito lento Eu estou com o poder de estar todo dia E as minhas pantas estão deslizadas De pijama De pijama está deslizada Só colocar isso para não ter pijama Porque é um pouco cílido Tu que opinas? A ti tem que deixar de estrechar o pantalão Por quê? É que vem para cá, ver Porque, olha Parece a massa Olha, está saindo do bucho, não ve? Por a rodilla, não? Não, tem que ver Não, bájate da boca De pijama Se você quer beber Pode falar É que vem para mim É a silvia É um alho, muito acertado Ah, que rá pra tomar Mais rá pra com que nada Você vai tomar um corpo para lá A gente vai dar um corpo para lá A gente vai ter um corpo para lá Gente, nós acabamos Puxar as coisas E agora nós estamos na casa E esperamos que tudo vai poder E que o faça mais rápido Olha aqui Perfeição, o nosso arroz com estrogonofe e batata pelha, tá muito perfeição, que nem você é perfeição. Esse é dois tipos de pessoas, um comer a comida assim, o outro comer a comida assim. Ah, ele tem uma luz que brilha assim, meu Deus. Olha só, olha. Ele está super louco com essa coisa. O céu aqui, gente, é rosa, tá vendo? Não é Photoshop, o céu é rosa mesmo, é bonita, assim, é perfeita, é limpinho. De noite tem muitas estrelas, como vocês podem ver, a lua fica perfeita. Oh, meu Deus, isso é super louco com os olhos. Você sabe o que? Eu não estou gravando. Eu não estou gravando. O que é esse garoto? Boa noite. Fala pra noite. Ai, que anjinho dormindo. Muita eu, meu Deus. Boa noite, pessoal. Nós vamos para o sítio onde o Tomás estudou. Ele vai para a universidade e vai com a sua mãe para as montagens. Nós vamos para o sítio onde o Tomás vivemos aqui no Mal, mas está fechado e é super... Meu Deus, esse é o que a gente fica ao dia do frio. É super fechado, galera. E tudo está fechado. Não tem a sala aberta, então, nós vamos entrar, sabe? E agora nós vamos esperar aqui, até 8, 9, quando a barra abriu e tudo isso, sabe? Está muito frio. Acabei de descobrir que eu não estou gravando com Wi-Fi. Gente, nós paramos aqui para ter nosso café. Então, ok? Nós podemos começar com as coisas que nós chamamos de fome. Gente, sem isso, minha vida não funciona. Café é a vida. Gente, sabe aquela dor da academia? Estou terminando. E agora é esperado mais, porque só chega meio-dia. E eu não creio que a gente vai morar meio-dia. Então, segura a mão de Deus, filho. Porque se não... Gente, agora nós estamos aqui em Leroy, Merlin. Temos que encontrar algumas coisas. Mas é complicado, porque essa história é super enorme. E a pessoa está falando, ah, sim, está lá. E a outra, ah, sim, está lá. E em cada momento é diferente. Gente, essa é a bebida. Muito Tumblr. Mas não é muito boa, não. Nós estamos tentando todos os sapatos. Sua mãe vai comprar, mas ele não vai encontrar para o seu tamanho. E eu estou aqui, esperando. Estou esperando. Estou muito hungry. Eu não posso esperar para chegar à casa e ter o almoço. Porque, uff. Gente, está tocando Alexandre de Pires, eu acho. Posso estar também. Mas eu sei que eu amo. Que eu amo. Ten anos para chegar à casa. Isso é o almoço. O que aconteceu, senhor? Guys, algo que eu nunca entenderia em minha vida é por isso eles colocam o sticker da pressa aqui no telefone Ok, eles precisam mostrar o pressa, mas eles colocam aqui embaixo E aí, eles colocam isso e se você retirar, olha como... Sim, mas é mais fácil de retirar depois O outro é papel, então, eu não sei Sim, mas se você colocar aqui, eu não me importo, eu não vou retirar Sim, mas você não me importe, mas eu tenho pessoas que não gostam Ah, mas você preferiria esse? O que você está fazendo? Compá-lo, garoto Onde vamos? Vamos lá, vamos lá E eu vou no perfeite Super burro, cara E o meu pai disse que ele estava esperando para mim Gente, nós vamos ir para o cinema hoje, mas a sessão está em 11h E ele terminará em 1h, então Guilherme não quer ir Ah, é super tarde E aí, eu tenho que ir para outra sessão E aí, é chuva e tudo isso, então, eu acho que vamos ter um diner com meu pai É melhor porque nós podemos fazer uma vida hoje Sim, nós esquecemos de fazer uma vida Nós vamos fazer uma live Para conversar com vocês Porque a gente precisa conversar Ela ficou brava, gente Calma porra Nossa, ela está muito brava Porque ela está no jogo Nossa, você é muito ruim, Guilherme Você que é ruim Nossa, eu vou fazer você perder Sério? Não, não, não Tá bom Ah, você está me machucando Sai, Tomás Você está perdendo no jogo Você que está perdendo Não, eu perdo no jogo, mas eu ganho na vida Sim, você tem no jogo Eu sei Tomás, sai Não, eu perdo no jogo Não, eu perdo no jogo Vamos dormir assim? Sim, vamos dormir com essa luz É como se fosse uma luz O red é super estranho porque na câmera parece mais ou menos normal Mas aqui nos dá uma atmosfera super estranha Sim, mas é lindo Vamos dormir, galera Como na nossa última foto, amanhã vamos ter vídeos Um dia sim, um dia não Vamos ver Vamos ver Vamos tentar post um dia, um dia não Eu vou postar vídeos todos os dias Mas é muito trabalho, não? Não é que é muito trabalho Se não post todos os vídeos agora também Não tem espaço para gravar mais vídeos E aí Quando você morrer Nós ainda temos vídeos para postar Não faz nenhum sentido Mas na minha cabeça Vamos ver Graboca Fala boa noite Boa noite Baby, eu não acredito que eu fico com essa cor Por que não dormimos assim? Imagina se fosse super estranho Ou assim Ou assim Eu prefiro assim Meu Deus Isso é super estranho para os olhos Mas, sério Eu não gostaria assim É super bonito no vídeo Olha as cores Eu coloquei rápido O balão O balão das cores Você sabe o que é difícil Tomás Nós estamos falando Porque você nota Para Bom dia, pessoal Eu vou para o gym Tomás está dormindo Ele vai acordar E agora Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Esperando o Grandfather Tomás Estou aqui Estou aqui E o demão Estou aqui Bom dia Bom dia Eu estou indo para a universidade Agora Guilherme está ainda Estou aqui E eu pensei que ele ia chegar Antes de eu deixar Mas ele não Não Isso é muito curto Não era brisa Para a rota Gente, eu ainda não estou acostumado com essa brisa aqui Tem dia que isso aqui está cheio E tem dia que está vazio Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Guys É outro dia Tomás vai entrar mais tarde Então provavelmente quando eu chegar Ele ainda vai estar aqui E eu estou indo agora Para o dia Com o meu pai de Tomás Estou com ele Não vai O que aconteceu? Eu acabo agora agora Eu não quero ir para a escola Não vai Ele vai ficar Ok Então fica Ok Eu vou dormir Não vai ficar comigo aqui Fazer companhia Não para dormir Não, se eu ficar Estou dormindo Guys, hoje eu tenho um novo vídeo também Eu vou tentar postar um novo vídeo Todos os dias Porque eu tenho alguns vídeos Eu vou tentar Eu não sei Então você tem que fazer sua parte Dado o que? Like o vídeo e comento Eu vou tentar Meio Puta Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Vai 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 ver Estes? Estes comentes Estãoана? Mas mentira Ou mas mentira você está comendo? não vamos fazer estrogonofe amanhã? sim galera, Guilherme está preocupando porque meus pais meus pais pessoal, é assim sempre é assim sempre, agora eles têm o almoço e na noite antes eles não ficam feitos eu queria ter esse look, mas eu não se eu fiz algo assim sempre meu Deus tem a cara muito dura a cara muito dura a cara muito dura um bombom não sila não sila galera eu vou para o dentista espero que tudo seja bem e não é super caro e nós vamos gravar, mas a câmera não tem bateria vida, sabe? olha esse céu, que coisa mais linda é que assim parece que é laranja mas está meio rosa mas está muito bonito gente, uma foto ali nossa senhora eu estou rindo só com a parte do rosto é eu recebi minis facadas é 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 gente pensamosara que a câmera morreu Super triste, porque Nós estávamos gravando hoje Nós estávamos indo para a dentista com Guilherme Eu quero dizer, Guilherme e eu Estávamos indo para a dentista e nós estávamos gravando Então a câmera estávamos trabalhando e pensamos que era a bateria Mas a câmera ainda estava fora E foi um pouco estranho, sabe? Então, nós voltamos para casa, colocamos a câmera para encarar E nada aconteceu A coisa não foi dentro A câmera não foi fechada Não foi fechada Então, eu já estava chamando Amazon Eles foram super bonitos, por exemplo E quando eu estava falando com a pessoa da Amazon A câmera funcionou Eu estava pensando, ok Bom, porque a câmera não funcionou Porque eu já moro E eles me explicaram o que eu tinha que fazer e tudo Então, nós estamos felizes Porque nós não temos que preocupar com a câmera Ou nada E não temos que preocupar com a câmera